Fala aí pessoal, beleza? Bem demais vídeo gasto hoje, mais um dia aqui, mano, teve o sorteio aí, agora, alguns dias atrás aí, teve o sorteio dos vídeos aí, cara, foi muito sorteio pra você, foi mais de 100 dólares, sorteio e doação, todo mundo já recebeu, postei grande parte aqui na comprovação de estregas, o resto eu tô esperando o pessoal responder no privado pra mim poder tá enviando, eu tô limpando o privado também, cara, tá com muita mensagem, cara, eu respondi 100 mensagens por aí hoje, tem mais um monte ali pra responder, tem um grupo, então, eu vou tá terminando de responder hoje as mensagens aí, tô entregando brindes também normal, lembrando a vocês, pra quem não tá no Discord, agora o código é C4, beleza? Formulário na descrição, as novas semestras de brindes começam aí a partir do dia 10, gift card em pequenas escalas tá tendo ainda, os grandes acabaram, tenho que esperar o reestoque agora, porém, pode fazer normalmente o formulário pra tá recebendo, em breve teremos código aí de 80% e 100% também, só que vai ser código limitado, beleza? Então, tipo, vai ser um número bem limitado de pessoas, se você tem interesse aí, se você é a pessoa que deposita 50, 100 dólares, mais aí, tem interesse no código de 80, 100%, manda mensagem no Discord pra mim lá, ou comenta aí no vídeo com o seu Discord pra mim, tá, é... Marcando você lá pra ser um dos que vai ter acesso ao código, beleza? Seguinte, vou iniciar outro sorteio aqui, sorteio de vídeos, vamos iniciar aqui, sorteio barra, sorteio de oração, vamos colocar aqui 100 horas, não, 70, 90, 92, 72, 96, 96 horas, colocar aqui até finalizar a semana aí, basicamente, gente, 5 ganhadores, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar CS GONET cada, mais um sorteio aberto, são 5 ganhadores, bem massa aí pra vocês, e vou abrir mais sorteios aí, beleza? Beleza? É, vamos abrir mais um aqui, de... é... barra check date, é... 96 horas, 3 ganhadores, 2 dólar cada, 2 dólar CS GONET, código C4. É isso então, pessoal, criado mais sorteio, vai ter mais sorteio lá no Discord, lembrando, cliquem lá pra seguir, clique pra seguir aqui, ó, dá pra você seguir a sala, pra você sempre participar dos sorteios, que você conseguir ser notificado automaticamente aqui, beleza? Dá pra você seguir a sala, então é isso aqui, ó, seguir, ó. Manos, bora pro CS GONET, abrir caixas aqui, é... temos 1.650 dólares, deixa eu ver se tem alguma coisa no inventário aqui, eu acho que não... cara, eu tô... todo dia de noite o site tá um pouco lagado, já reclamei com eles um pouco disso daqui, e... falaram que... provavelmente é problema de rota, mas vamos ver, né, vamos ver se não der uma melhorada, vou ter que reclamar de novo. Dá sempre um... uma demora grande aí pra abrir o inventário, principalmente quando você tá com item. Vamos esperar carregar aí, não tem muito o que fazer. Lembrando, pessoal, o link do formulário do C4 tá na descrição, o mesmo formulário, só atualizando ele, link do Discord também tá na descrição, tivemos a doação aí, doação já foi completamente aí, foi... muita gente recebeu ali. Tivemos também a entrega de brinde, de entrega de sorteio, então foi bastante coisa aí, toda semana vai ter bastante coisa interessante aí pra vocês agora no Discord. Entrem no Discord, participem no Discord, que lá você vai ter chance de ganhar toda semana de ganhar dolinho ali de graça, doação, e não é sorteio, tá? Mas doação é quem tá no Discord lá, mandou mensagem, vai receber um dólar, dois dólares, até três dólares, o pessoal ganhou totalmente de graça, é só de você tá lá. Você não tem nem que ter sorte, tá? Basicamente isso. Sempre ficar de olho no chat lá. Manos, temos aqui 1.600 dólares, Bitcoin tá 28 dólares, vamos tudo de Bitcoin hoje. Bora lá. 326, começamos com Profit, beleza, vamos abrir 10 de modo rápido. 99, vamos mais 10. Mais 10 faquinhas aí, mais 10 caixinhas, quem sabe 3 faquinhas, 3, 3, 3. Veio uma luva, hum, podia ter vindo aquela faca ali embaixo, mas tá bom. Luva, transe, 2, mais um Profit, beleza. Mais 10. Desculpa aí pelo latido cachorro aqui, a Rottweiler tá louca da cabeça hoje. 130, não foi legal, mais 10. Tá, precisa de 280, vamos ver, talvez eu venha de alguma coisa pra abrir mais 10. Firecept Royer passou, fade, meu Deus do céu, tá. Nem sei se dá 80 dólares esse daqui. Dá 200, ó, aí ó. Faltou 2 dólares. Temos 28 bonus points, calma aí. 28 bonus points, vamos abrir aqui uma bonus case que tá na promoção, né. Splash Jam, 26 dólares, bom demais, compensou muito, cara. Ó, Black Collection. Ó, Black, Black, não conheço, não conheço. É, trans 19 dólares, mais as últimas 10 bitcoins aqui, bora lá. Vamos ver. Mais uma luva, beleza. Cara, não vem nenhuma faca interessante. Podia ter vindo um Doppler. É, mas é Bitcoin, né. Veio essa luvinha aí duas vezes. Cara, começamos com 1.600. Lembrando que você vem aqui no CSGonet, código C4. Além de você ganhar um brindezão garantido aí, você depositar aqui 1.000 dólares, 1.150, a gente teria os 1.600 que a gente começou ali. Então, praticamente, tudo assim, abaixo de 1.600, até 1.150 não seria prejuízo. Seria ali o que você teria que depositar pra ter 1.600. Então, seria um Profit de mais ou menos 100 dólares, mais um brinde aí de 200 dólares com esse valor apostado. 1.400, mas as skins sempre um pouquinho mais caras, 1.500, uns 400 dólares de Profit teria saído desse depósito aqui. Cara, insano. Não é difícil. Quanto mais salto você tem, mais dá pra profitar aqui no CSGonet. Ainda temos 29 dólares. Quem sabe esses 29 dólares não vira algo maior aqui. Vamos abrir aqui. A win na loucura aqui, bora lá. Essa caixinha aqui já mitou muitas vezes aí. Olha aí, tá mais barata, tá 500 dólares. Quando tá mais barata, tem maior chance de vir. Essa versão dela aí, vamos ver, não veio. Beleza. Aí dá pra abrir 3 agora? 4, 2, 3. Modo rápido. E... Olha aí, do lado do véio. Mais uma. Não dá. Tá? É isso, guys. 3,55. Hum... A win M4, uma na rápido. E... É. É isso então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Entra no Discord. Boa sorte no sorteio a todos. E... É isso. Valeu.